Fala galerinha da Dama aí, beleza? Tudo bem? Paulo Machado Damas Então vamos lá apresentar uma partida Onde eu estava no Youtube Verificando lá umas partidas que eu poderia passar E verifiquei uma partida Que o mestre sapateiro Estava junto com vários jogadores lá Comentando uma partida Então a partida eu entrei em contato com ele E ele me falou que aquela partida ali Foi jogada, ele estava mostrando lá em 2011 Ou seja, 10 anos atrás O que é que acontece? Aquela partida é uma abertura É alma com D2 Então a partida tem várias ciladas Então você tem que jogar ela perfeitamente Caso contrário, você pode ser finalizada Então eu estava lá Eu conheci lá a primeira vez Que eu vi Brinquinho e sapateiro Os dois mais em evidência Que eu observei lá E quem estava lá Mostrando a partida Era o saudoso Lélio Lélio Sacedo Então através desse vídeo do Lélio Que eu tive a primeira Visualização dos dois E da partida Uma partida um pouco interessante Lá quase não dá muito Para a gente acompanhar Devido A velocidade do pessoal Comentando a partida Beleza? Então vamos lá Na partida Nesse exato momento Então até aqui Aqui o sapateiro Está mostrando ele Brinco e outros Pessoal lá Mostrando essa partida Interessante Então isso aqui É uma alma Uma alma com D2 Ou seja C3 D4 D6 C5 E aqui nesse momento A gente tem A primeira característica Da abertura alma Alma com D2 Então eu quero mostrar Essa partida aqui Para os iniciantes Inclusive Quero comentar também Que eu ouço O mestre sapata Sapateiro comentou Comigo o seguinte Que ele jogou Essa partida aqui Várias vezes Com jogadores Top de linha Inclusive um deles Ele jogou Foi com Alan Alan Igor No Maranhão Eu acho que ele jogou Também essa partida aqui Com o Brandão O falecido Brandão Então é uma partida Muito interessante É E aqui Ele ataca Quando ele ataca A peça C3 B4 Ou seja O sapata Ele quer tirar Ele quer tirar O C5 Tá Isso aqui na verdade Ele estava comentando Quando eu vi lá Estava comentando a partida Ele não estava jogando Com ninguém Então Aqui vai para G5 H4 E aqui faz uma tomada Dupla Tomou E agora nesse momento aqui O condutor O condutor O condutor das brancas Já tira O O seu adversário De C5 Mas ele pode ficar em C5 Se ele fizer uma troca de frente Tá Se fizer uma troca de frente Então Ele não quer troca de frente Ele avança o A1 B2 Ou seja Aqui É Você tem que adiantar logo Imediatamente O A1 B2 Para você não ter Nenhum problema Para frente E aqui G7 F6 E B2 C3 E Nesse momento aqui Olha F6 F6 G5 Então Quero chamar a atenção Aqui dos iniciantes Tá O pessoal Que está com o nível Mais elevado É tudo bem Isso aqui não é muito interessante Para ele Mas o pessoal Que está iniciando Jogar Essa abertura A1 B2 Tem que ficar Muito atento Porque Muitas vezes O condutor das brancas Ele quer Ficar na casa forte Então Nesse momento aí Eu vou até pegar Uma Uma fala De um Colega aí Chamando que Isso aqui é uma isca Ou seja Nesse momento O condutor das negras Ele Deu liberdade Para as Para as brancas E para o centro do tabuleiro Mas Isso aqui é uma isca Que as negras Fizeram Ou seja Vou mostrar aqui Essa aqui foi a linha Principal Que o mestre sapato Estava conduzindo Mas eu vou mostrar Agora Se o condutor Das brancas Se ficar no centro Então aqui Ele vai levar Uma combinação Tá Uma combinação Que vai É Que vai levar A vitória Então Olha só O que acontece Então ele vem aqui dentro Olha Ele vem aqui dentro Então da peça Ou seja Você tem duas possibilidades De tomar Mas todas as duas combinações Aqui independe Para onde você vai tomar a peça Você vai cair no tema Você vai cair no tema Do condutor das negras Então ele tomou aqui Olha Quando ele toma Ele vai querer colocar uma peça Negra em F4 Tomou E agora Ficou o tema O tema combinativo Então você vai tomar Aqui também eu chamo a atenção Aqui independe da tomada Qualquer tomada que você fizer Nesse exato momento aqui Você vai fazer Essa varredura É Na verdade Na verdade Na verdade Você vai fazer Você tomou Tá Toma E toma Qualquer uma das duas possibilidades Você vai para B2 Como é que vai para B2 Dessa forma aqui Olha Tá E ao contrário A mesma coisa Se ele tomar para Para E7 Então você vem aqui Olha E segue direto Até B2 Então essa aí É a combinação Que as negras Planejaram Nesse exato momento Então Tomou E agora Já está na iminência De fazer A dama Em A1 Então o que acontece Para a gente Tentar resolver Uma coisa Que praticamente Não tem mais salvação Então você pode Entregar a peça Tomou Tomou E aqui Fica um rojão E essa peça aqui Segura Tanto A peça De A3 E segura A peça De E1 E As brancas Tem exatamente Agora nesse momento Cinco peças E as negras Tem seis Com Essa peça Muito forte Que não dá De sair E1 E A3 Então nesse exato momento Aqui Não temos dúvida Que As brancas Vão ser Finalizadas Então vou voltar De novo Quando 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 tudo As negras Quando o mestre Sapata Está conduzindo As peças Aqui Aí ele deu o lance Aqui olha O F6 G5 Perfeito Tá Deu o lance Perfeito E agora Vamos seguir Corretamente Está dando o lance Só o lance Correto O sapato está Mostrando os lances E aqui A7 Tá Deu A7 V6 Aqui Aqui outro lance Outro lance Também Correto E aqui Começa Começa Um esplanejamento Que as brancas Tem que dar lance Único Ataca a peça E avança E avança Ou seja Nesse momento aqui As brancas Já querem dominar O centro do tabuleiro E aqui Ataca Aqui É Interessante Que ele pode atacar Que você não pode Dar essa linha Aqui olha Para ele tomar E você For para frente Tá Porque ele Toma logo direto E mesmo assim Depois ele voltava E ele ficava Aqui em cima Tá Não é interessante Também Aqui as negras Estão dando o lance Corretamente E agora As brancas D2 C3 E aqui Vai ficando Mais complicado F8 E7 E aqui Ele ataca Aqui praticamente Lance único Vou mostrar Uma situação Aqui Que você Não pode Olha só Sim Paulo Por que ele Não pode Fazer uma troca Simples Quando trocar Essa peça Não cai Porque você Não tem O B8 E A7 Para fazer Esse tema Aqui Mas Tem lance Mais na frente Que vai Mostrar Que esse lance Dessa troca Aqui Se ele der O C3 B4 Ou seja Para simplificar Olha só Dama Agora vamos Nesse exato 2 peças Trocou Trocou Porque a espreta Ela está Ela está Ela está Com certa Debilidade Se essas peças Estivessem distribuídas Melhor no tabuleiro Com certeza A espreta Ia levar Então Adiantou Certo Adiantou Aqui ele já está Preparando aqui Uma volta Tá Já está Preparando uma volta Olha Se você for Aí ele sai Olha aqui Você já não pode ir Tá Você não pode ir Porque não pode ir Se você for aqui Olha só Aí você leva Esse golpe Aqui E agora O papel se investe É isso Agora as brancas Estão com 3 peças E as negras Estão com 5 E com certeza As brancas Vai perder aqui Então vamos voltar Troca E a melhor troca É Para É 3 E aqui Você dá de perceber Que mesmo assim As brancas Estão comendo as peças Mas está Muito No meio Do tabuleiro Das negras E aqui você tem que dar Só um lance Preciso Trocou e voltou Ou seja 3 peças 4 Olha só As peças Brancas Estão mais Estão melhor Distribuídas Do que As negras Só lance Único Se você for Aqui Olha Se você adiantar Ele vem Troca E agora O que você vai fazer Se você for aqui Ele vem logo direto Com certeza Perde Vou voltar um pouquinho Se você for aqui Ele vem Perde de novo Então vou voltar Trocou Tomou Vai Avançou Trocou E agora Aqui embaixo Não pode ir Tá Você não pode ir Que ele devolve a peça Aqui está tudo contado Quando você for Olha o que acontece Olha o que acontece aqui Que as brancas Vai fazer Aí você tem que tomar As duas E toma E agora Que é a linha de empate Porque as negras Que jogam Então a negra jogou aqui E aqui nesse momento Empate Porque Se você pedir Se você pedir Ela avança Tá Pode avançar Ou pode vir para H2 E se você for logo Direto Para C5 C5 Você pode dar peça Se quiser Aí tomou E você avança E agora vai ficar Na iminência De fazer dama Beleza? Então Então meus amigos Essa aqui foi uma partida Que o mestre sapateiro Tava sapateiro Brinco Que tava Comentando essa partida Em 2011 Onde o Lélio Sacedo Tava mostrando Essa possibilidade Da abertura A alma Beleza? Então eu gostaria de pedir Para vocês Se inscreverem no canal E fazer algum comentário Para a gente Para fortalecer Mais O canal Beleza? Então forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.